Estou aqui com ele, cara estourado em Cuiabá. Compadre Bebê. Quê? Compadre Bebê. Compadre Bebê, estourado em Cuiabá, só se fale outra coisa. Cara da pista torta. Cara da pista torta. Cara da pista torta. PISA TORTA. Estamos aqui com o Fernando agora. Cara estourado de Cuiabá e faixa grade. Fernando, qual o busão que você vai pegar pra ir embora? É o quê? É o quê? É o quê? Qual o busão que você vai pegar pra ir embora? Ah, tem que ter mais dez pelo menos, gente. Mais dez. Dez anos. Dez anos. Cê gosta de pão doce? Esse fotógrafo aqui é chato. Manda beijo, manda beijo. Manda um beijo pra galera de Cuiabá, hein? Um beijo pro Cuiabá de Pé-Cuiabado. Deixa seu Instagram, hein? Fair enough. Valeu, 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 valeu. Vai coxar hoje? Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ah, ah. Ah, 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 ah. Vai coxar com quem? Ah, não posso falar. Melhor as gurinhas aí que eu tô aí encostando. É um gurinha, é um gurinha. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Não, gurinha, gurinha, gurinha. Tá gravando? Ah, 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 ah. Cicília, me dá o pé, o número de dácio. Estou aqui, nessa noite maravilhosa, aqui na vitrine, com Ana Grete, a cantora daqui de Cuiabá, Mato Grosso. Ana Grete, o que você tá achando desse grande evento aqui na vitrine? Esse evento tá maravilhoso, eu tô loucaça, tá muito bom, sério. A vitrine tá arrasando. O que você tá achando desse ambiente, a segurança que a vitrine proporciona para os cuiabanos? Eu tô completamente surpreendida com essa estrutura, ela tá muito boa, eu tô apaixonada agora, eu só venho na vitrine, é isso. É isso aí, galera, tô com Ana Grete aqui, a nossa cantora aqui sensacional de Cuiabá. E está nos visitando aqui nesse Melão É de Show, Melão É de Show, Melão É de Show. Eu não entendi nada, entendi. Daqui de vitrine. É isso aí, olha a Grete. Eu sou a cantora, me segue no Instagram lá, família. O canal do YouTube, Canto Cover, e é isso. Estamos aqui agora com o nosso DJ mais estourado aqui de Cuiabá, Vaz da Grande, Mato Grosso e região. Gui, Antony. Gui, fala aí pra nós, o que você tá achando do evento? O evento top, toda organização aí top. Vamos lá pra cima. Sabatão nós tá aqui, esquece. Tamo junto. Já beijou muita gente hoje? Nada, hoje eu tô off, tô de boa, só curtindo. Quer beijar ela? Celinho. Aê! Como que é seu nome? Maia. O que você tá achando da festa? Tô achando maravilhosa. É? Já beijou muita gente hoje, fora o Gui? Não, só meu ex. Ah, você beijou o ex? Infelizmente. Então vai voltar. Não, não, ele não presta. Ele não presta. Então a mãe tá on. A mãe tá on e roteando. Você é de Cuiabá ou Varsagrande? Cuiabá. Por que você olhou assim com o desprezo de Varsagrande? Sou Cuiabá na com... Então você conhece a expressão pizza com arroz. Conhece. Manda um abraço pra Xomana que mora logo ali. Um beijo, Xomana que mora logo ali. E aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Má um selinho, má um selinho Gui. Estamos aqui com a clandrosa Riara Anjos. Riara, Riara, sai daí. Estamos aqui com o Rian. Rian, já beijou muita gente hoje? Claro que sim, né amor? É. O que você está achando do evento? Eu achei maravilhoso, o Open Bar Babado. É. Rian, manda um recado aí para a galera de Varza Grande. Varza Grande, amor. O povo de Varza Grande muda para Cuiabá. É melhor. Ai, que delícia. Turma, estamos aqui agora com o Felipe Único, diretamente do Espírito Santo. A atração principal da noite. Felipe, o que você está achando do evento hoje aí? Cara, a casa está lotada, então vou botar para arrebentar daqui a pouco. E o calor Cuiabá, não? Muito quente, quente pra caralho. Gente, vou falar para você. O Felipe Único está solteiro ou está casado? Solteirão na pista. Solteiro, mulherada aí. Que te veja a fim dele. Segue o arroba no Capês de Bacu. E a equipe dele vai entrar em contato, viu? Eu vou falar para você. Você está há quanto tempo no ramo da música aí? Cara, desde os meus 10, 11 anos, entendeu? Tenho uma carreira já longa já. Hoje temos dois anos, entendeu? Então, vamos dizer que eu dediquei mais da metade da minha vida a isso, entendeu? Caralho! Você já tem, como que fala? A sua produtora, o pessoal vai, faz, agende o seu show. Como que funciona? Não, eu só assisto independente. Eu tenho a minha própria empresa, CNPJ. No futuro, quando as coisas ir mais para frente, eu mesmo vou ter meus funcionários, entendeu? Entendi. Essa é a meta. Mas aí, quando você vende lá para cá, você vem com a sua produção, só o C e mais quem? Minha produção, meu técnico de FG, meu produtor, entendeu? E dá muita moeirada. É! Essa risadinha aqui promete. Felipe, que você faça um bom show. Deus abençoe, Deus na frente. É isso aí, meu querido. Obrigado, cara. Tamo junto aí. Cuiabá é nóis. Eu tô aqui agora com a Rafaela Guiar. Eu queria que você comentasse sobre o nosso evento. Tá muito bom. Nossa, muito bom. Tá ótimo. Rafaela. Fala pra mim, já beijou, tá namorada, tá solteira? Eu acho que eu tô solteira. Eu acho que eu tô solteira. É? O boy tá aqui. Não. Como que é seu nome? Tami. É vídeo, é vídeo. Eu sou Tami. Tami Eindu. Você é de Cuiabá ou Varda Grande? Eu sou de Cáceres. Mas eu moro aqui. Tem muita onça lá. Tem capivara, jacaré. A expressão pizza com arroz. Você conhece? Já comeu pizza com arroz? Já. Delícia, né? Delícia, né? Tá solteira, namorando, casada? Eu tô enrolada, né? Tá o quê? Eu tô enrolada e perdi meu macho. Eu tô enrolada e perdi meu macho. O boy tá aqui na festa? Tá. Beijou só ele? Só. Amém, amém. Eu tô fiel. Manda um beijo aí pra galera de Cáceres. Não, Cáceres é passado. A mãe tá off. Não tá bem. É um e nem off, né? Calma, aqui. Qual que é seu nome? O quê? O quê? O quê? Como que é seu nome? Tá f***. Tá f***. Tá muito bom aqui, velho. Você que não tá aqui. Tá perdendo. Tá muito bom aqui, velho. O quê? O quê? O quê? Já beijou alguém na festa? Ainda não, mas eu vou beijar. Quer me beijar? Quer me beijar? Quer me beijar? Estamos aqui com a famosa... Marcela. Marcela, o que você tá achando do evento? Muito bom. Recomendo. Vem pra minha menina. Muito bom. Você não acabou de falar que tinha acabado de chegar na festa? Mas só há pouco já tá ótimo. Tá solteiro? Tá namorando? Estou... Solteira. Vem aqui. Você tá o quê? Solteira! Ele é legal, ele é legal, ele é legal. Os bônus de Cuiabá dá pra usar? Ótimo. O senhor! Alô galera da TV Cabeça de Pacu Estou aqui nada mais nada menos com o Gabriel Gabriel, o que você está achando desse mega evento aqui na vitrine? Está sendo o melhor rolê da cidade Esquece! Gabriel, uma coisa que eu quero te dizer Saiu do zero a zero ou não? Já saiu, já Já pegou quantas, pai? Dois, ele já pegou dois A gente está fazendo entrevista aqui com o canal do Youtube Eu vim de Fortaleza para cá, sou da Carreta Furatão Só esconder uma cantada dele, pode ser? Beleza! Estou aqui com o Gabriel O rei da cantada Gabriel, manda uma cantada para ela Vamos ver se tu pega Ei, como é seu nome? Ana Júlia Não é Ana Júlia É Ana Júlia É amor da minha vida Estou aqui com o meu amigo Gabriel Gabriel, o que você está achando do evento? Cara, um evento lindo, muito bem produzido Uma festa top O Fausto já está fazendo aniversário Já não sei quantos anos que ele está completando hoje Manda uma mensagem para o Fausto Fausto Você já está fazendo hora extra aqui na Terra, meu amigo Você sabe quantos anos que ele está fazendo hoje? Vinte e cinco Vinte e cinco Meu amigo, meus parabéns Vinte e cinco você fez só esse ano Manda um abraço para a galera de Varzagrane Eu sou de Varzagrane também É, mas o Canelas Canelas Aí pessoal do Canelas Um abraço Gabriel Junca mandando um abraço para vocês Tem água lá Tem água lá Mais ou menos Aí prefeito Manda água para nós, pô Agora vai estar frio? Não precisa Agora que vai estar meio frio? Não precisa mandar água para nós Verdade Mas você paga a água pelo menos? Gato Gato A sinceridade é tudo Não posso reclamar, família Não veio nenhuma na cabeça, cara Você tem que me ajudar Marília Mendonça, é uma coisa Estou com S de saudade Estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Nossa, meu irmão Delas tem o show Você tava na cama Aquela Júlio o melhor Cantador de todas as festas Canta Ana Júlia A minha cantada é curta e direta Eu só pergunto se quer me dar um beijo E a pergunta é essa Tem álcool em gel, hein? São veado São veado Estamos aqui com o casal O que você tá achando da festa? Tá boa demais Só falta mais open Falta mais variedade Só corote Bebida de safado Você veio sem dinheiro? Tô quebrado Tô quebrado A sinceridade é tudo, né? É meio de mês já Já acabou essa economia Você já beijou muito hoje? Já muito ela Já beijei muito ela hoje Você já beijou muito cara hoje aqui? Já Completa o ditado popular Fal que bate em João Fal que bate o quê? Fal que bate em João Essa eu não conheço Quem descobriu o Brasil? Beijo pro Brasil Quem foi? Maria Bonita Maria Bonita Mulher de Lampião Ele é foda, ele é foda, ele é foda Você já comeu pizza com arroz? Já Nunca mais vou sair de Cuiabá, pai Esquece, esquece Esse é Cuiabá no pé rachado Bom demais, caralho Com a soca de pilão Com o quê? Com o que combina? Com bananinha verde Não só Bananinha verde e... Pizza com arroz Ave Maria Eu não conheço, mas o cara é monstro, pai Tira uma volta aí Tiago Morão Tiago Morão Tiago Morão Tá louco ae tira ele mentira é mentira dele é mentira é verdade então tira uma foto você está tirando uma foto ai não? e encerrando aqui o nosso ganhador da competição de pizza ae ele ganhou com 5 centímetros isso é um gato louco deixa inventar ai meu filho quem descobriu o Brasil? o DJ GNC Tiago Mourão, Tiago Mourão. Acho que foi ele que descobriu o Brasil. Faz uma declaração de amor aí. Amor da minha vida. Escuta o que eu estou te falando. Te amo mais que tudo. Só não fala que eu estou contra alguém aí. Está me ouvindo? É nóis, meu parceiro. Parceira, na verdade, né? Eu achei maravilhoso. Estamos aqui com o nosso DJ Everton Detona. É hora de rima, vai. Manda uma rima aí. Ei, 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 ei. Agora eu vou mandando na real. Esse mano é que eu testa. Ele tem uma puta de uma testa. Ei, ei, ei. Agora eu vou mandando na minha rima muito improvisada. Agora eu vou mandando. Ele é camisa da Lacoste. Mas não estou entendendo qual que ele está improvisando. Mano, na moral, vou falar pra tu. Tá ligado? Você é parece um baiacu. Tá ligado, mano branco? Que caralho? Que cabelinho de viado. Tá ligado, mano? Na moral, até o Miranha tá falando que você é um baiacu. Mano, que porra é essa que você tá falando? Eu não sei o que eu tô mais rimando. Mano, eu vou te dar um papo. Vou dizer como é que é. Não é Jorge, nem Matheus. Aqui é Manu Vévé. O bagulho aqui é sério. Eu canto e não minto. Dá uma meia seniorose. Dá uma olhada no meu cinto. Tá ligado, mano? Eu tô de Lacoste vestindo aqui. Esse cara não faz nada. Ele é um Zé Mocinho. Ei, uma semana de pão, amor. Manda um na moral. Eu tô aqui na vitrine. Tô com o meu parceiro aqui, mandando a rima. Ele é meu parceiro. Vou mandando um na moral. Hoje vai sorar. Hoje vai ser extraordinário. Vai ser o extraordinário. Ele falou na moral. Ele é novinho. Eu fui nele no canavial. O bagulho é louco. Eu falo no sapatinho. Você quer dar pra mim? Dá um sorrisinho. Eu achei maravilhoso. É nóis, é nóis, é nóis. Mano, salve pra galera de Varja Grande aí. Salve aí, galera de Varja Grande. É insatisfação pra geral, hein? Você falou São Paulo. Varja Grande. Falei em São Paulo, não. E o pai, quatro da manhã, vai tocar aí, tá? Quatro da manhã, o pai vai tocar aí na vitrine. Tamo junto. Tamo junto. Esse povo daqui da falar, eu nem conheço. Meu nome não é Rajé, meu nome é Eduardo. E esse foi mais um TV Cabeça de Pacu. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Não perca. Não deixe de curtir. Dá like. Compartilha. E é nóis. Tchau. Não é porra nenhuma. Tô brincando, tô brincando. Eu cuide tudo. É isso aí, família. Parei, parei, parei. Eu achei maravilhoso. Tchau, 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 tchau Obrigado.